Silo Sejam abençoados, irmãos e irmãs da humanidade, irmãos e irmãs em Cristo. Meu nome é Silo. Eu venho como entidade curadora não, esta noite, em relação a uma cura física, isso ficará para amanhã, mas, se vocês o permitem, eu venho para assisti-los, dar-lhes elementos que podem permitir-lhes, em sua vida, encontrar mais facilmente o que chamaria, aquele que me apresentou como seu colega, essa dimensão crística que está em vocês. Eu venho assisti-los, ajudá-los nessa diligência que lhes permitirá, cada vez mais, eu espero, alinhar-se com o que vocês são, alinhar-se, cada vez mais, com essa dimensão de unidade, essa dimensão de eternidade que é sua, para que nunca mais haja, no desenrolar de sua vida, outra coisa que não há paz do coração e a paz de Cristo. Então, antes de dar-lhes os exercícios que são desejáveis para cada um de vocês, eu quero responder a uma pequena dezena de questões sobre tudo o que participa da evolução. Questão. Há uma relação entre Xambala e a Jerusalém Celeste? Algumas relações de vibrações, mas são duas coisas que são profundamente diferentes. A Jerusalém Celeste é a embarcação de cristal, a embarcação de luz que vaga nos espaços intersiderais, mas, sobretudo, nos portais intraterrestres, para aportar transmutações vibratórias nos sistemas solares vivos. É algo que é móvel. O reino de Xambala é um reino atemporal, fora desse espaço dimensional e que está, sempre, no mesmo lugar é, já, uma diferença notável. A Jerusalém Celeste viaja, sempre, de mundo em mundo, e aporta a vibração que permite a elevação ou a criação. Xambala é mais uma obediência que reúne diferentes forças e diferentes correntes, que intervêm nos destinos de mundos encarnados. Xambala é constituída de seres no centro mais nobre. A Jerusalém Celeste é uma estrutura mineral, não constituída de seres, mesmo se seres viajem graças a ela. São, portanto, duas coisas extremamente afastadas em suas funções, em seu funcionamento e seus atributos. Questão. A Jerusalém Celeste tem uma relação com a cidade que se chama Jerusalém? Obviamente. Não é um acaso se essa cidade chama-se Jerusalém sobre este planeta. Jerusalém, e Eruxalá, corresponde a uma dimensão específica de uma embarcação de luz, de uma embarcação de cristal. Os homens têm, sempre, em todas as civilizações, procurado, nessa dimensão terceira, materializar arquétipos. Assim nasceu a Jerusalém Terrestre. Questão. Se tudo é ilusão, o que significam as dores, bem reais, por vezes, do corpo? A dura é resistência, a dura é inflamação, ela é o que mantém na ilusão, ela é criada pela alma que está apegada e que recusa desfazer-se de seus últimos apegos. Assim, a personalidade cria o apego ao corpo. A solução está, certamente, por vezes, em medicamentos, quaisquer que sejam, mas a solução é, antes de tudo, compreender onde se situam as resistências, onde estão os apegos. Liberar-se de dores é uma visão agressiva. Não se libera de uma dor, faz-se apenas deixá-la atrás de si, mas, para isso, é preciso que a alma compreenda o que são os apegos vividos. A, consciente ou inconscientemente, pouco importa, veleidade de permanecer apegado ao que nos entrava, por medo do desconhecido, por medo da novidade, entretanto, a apego. O corpo faz apenas ilustrar e apresentar a lição que é necessária à sua alma. Ele os põe em face da conscientização do problema e do conflito entre a alma e a personalidade. Meus queridos filhos, irmãos e irmãs de luz da humanidade e em Cristo, eu lhes peço para receber toda a minha paz. Eu lhes peço para querer aceitar meu amor e eu lhes desejo um bom alinhamento com o que vocês são, no mais profundo de seu ser. Sejam abençoados, sejam amados e, talvez, até breve. Austris Dimensions, 26 de novembro de 2007 Tradução do francês, CLAG Mensagem atemporal